Oi gente, para o meu trabalho eu escolhi o filme The Square, que na verdade é um documentário e ele ganhou um Emmy em 2014. Ele mostra a realidade das ruas durante a Revolução Egípcia de 2011, que foi uma série de protestos e manifestações devido à insatisfação da população com o ditador Mubarak. A história é contada por um egípcio que viveu toda a sua vida durante o regime do ditador. A classificação indicativa é de 16 anos por causa das cenas de violência. Como ele foi produzido pela Netflix, lá é a única plataforma que o filme está disponível.